Nobody wanna see us again Crush the cat But that's your best, yo Trabalha no duro, mano Para não ter que chamar os putos de cota New Team 74 Hashtag Se quero sucesso e eu vou correr atrás Não quero dar mais, eu só quero mais Muito trabalho e eu não vou dar gás Eu sou eu alto pra conquistar mais Eu dou pro joelho pra pensar que os pais Caminha pra frente e eu tô corra atrás Caminha pra frente e eu tô corra atrás Caminha pra frente e eu tô corra atrás Todos os dias de outubro joelho Peço a dois que protegem mãe velho E o filho dos niggas que agora são velho Saúde, família e é tudo que eu espero Se a música não bate causa desespero Até de sucesso bro Yo boys Sonhos são grandes tu a rezar por nós Caminha distante tu a correr atrás Dobrando o joelho minha mama se faz Focado no estudo isso me satisfaz E quando brigado me motiva mais Eu não tava pronto agora sou pai Eu luto no estudo pra ajudar minha mãe Sucesso tá vira isso que eu quero mais Eu lanço uma pedrada vou conquistar mais Caminha pra frente e não recuo mais Caminha pra frente e não recuo mais Caminha pra frente e eu tô corra atrás Sujeiro o sucesso e eu vou corra atrás Nunca luta mais eu só quero mais Muito trabalho e eu não vou andar atrás Eu sei eu ando pra conquistar mais Eu fui o joelho pra pensar que os pais Caminha pra frente e eu tô corra atrás Caminha pra frente e eu tô corra atrás Caminha pra frente e eu tô corra atrás Eu tô corra atrás Caminha pra frente e eu tô corra atrás Caminha pra frente e eu tô corra atrás